O conceito de música instrumental brasileira, como a conhecemos hoje, tem as suas origens em três géneros principais. O choro, o jazz, a música orquestral de tradição europeia, popularmente conhecida como música erudita ou música clássica. A CIDADE NO BRASIL 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 A origem do choro dá-se no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Música 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 Música